Galera, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Feirão Auto Show, agora no Shopping ABC. Shopping ABC, na Avenida Pereira Barreto, número 42, o antigo MAPEM, venha correndo MAPEM, aqui no coração de Santo André. Sejam todos bem-vindos, eu tô de olho aqui no meu celular, porque já já eu vou mostrar pra você, ajudar nosso trabalho, compartilhar a live e também vou ficar de olho no recado da galera, legal? Vamos entrando aqui então na página pra você ajudar nosso trabalho compartilhando nossa super live. Vem pra cá, Luciano, senão a gente vai ser atropelado, vem carro na pista, bora, bora lá. Vamos falar aí, Luciano? Bom, meu parceiro, bom dia, Luciano, beleza? Bom dia a todos, obrigado pela nossa transmissão. Olha aí, ó, então já tô aqui, ó, conectadinho, cê vem aqui, ó, compartilha a bagaça, pimba, foi que foi, maravilha. Deixa eu ver quem tá aqui no chat. Cê tá de olho aí no chat, Luciano? Olha aí. Bom dia, a Casa Du, o Roque de São Paulo, o Fernando Oliveira, o Anderson Marques. É isso aí. Vai falando que no decorrer aqui do programa nós vamos, ó, trocando aquela ideia, certo? Vamos começar a mostrar carro que é o que interessa pra galera, o pessoal que esperou já desde cedo aqui nesse domingão pra ver carro. Vamos começando com esse Focus. É o Focus 2.0 GLX 2009, 151 mil quilômetros rodados. Ele tá pedindo 34.900 nessa supermáquina, 34.900, senhoras e senhores. Se você gostou, é o Gustavo, ele atende no 963067084, 963067084, é um Focus 2.0. Isso voa na estrada, meu amigo Luciano. Que carrão, hein? Bacana, 34.900, cê pode levar essa supermáquina pra você. Na sequência, nós temos esse Emotion, único dono 2019, 49 mil rodadinhos. Olha aí pra você, no seu vídeo, mostrando o preço, 54.500 reais. Você pode falar com o Francisco. O telefone é o 972049934, 972049934. Tem um detalhe bacana, ele falou que na tabela FIF vale 58.400. Então, quem fechar negócio hoje, fecha por 54.500. Pra bater martelo, cor branquinho, branquinho, final da placa número 9. Pra quem é de numerologia ou quer saber o dia do rodízio. Certo, Luciano? Vamos nesse aqui, vamos nesse. Esse aqui, esse aqui é o Renault, né? Expressão, né? É o Renault, expressão completa 1.6 2012. Original, 240 mil rodados. Atenção para o preço, 29.800. Carro do Carlos, Carlos, Carlos mesmo, 945-585-793. 945-585-793. Então, Renault, expressão 2012, por 29.800. Vamos na sequência aqui, nós temos esse Toyota Fielder 2005. 160 mil quilômetros rodados. Preço, 42 mil reais. É o que o Alexandre tá pedindo. Se você gostou desse Fielder, o telefone do Alexandre é 947273799. Vamos repetir, ó. 11 São Paulo, 947273799. 42 mil nesse Fielder. Olha na sequência, senhoras e senhores. Temos essa estrada completa. Tem ar, direção, tudo certinho, ó. Perto solar, meu querido. Olha aí, Luciano, dando show demais. Está praticamente um drone. 2002 é ano. 143 mil rodados. Preço, 29.999. 2,999. Para bater o martelo e levar para casa a grana e comer um macarrão e você sair com essa estrada. Telefone do Charles é o 956-86-5019. 956-86-5019. O Tiago Streetcar está dando um bom dia. Casa Drum está na área. Giovanni Cadari também. Olha aí, HB20, 1.0, Stile, 2015, ano. 2016, modelo. 71 mil rodados. Preço, 51 mil reais. 51, para fechar negócio, pode falar com o Jorian. Telefone, 992-030-0340. 992-030-0340. A sequência, senhoras e senhores, testa HB20, Comforti 2017. Único dono, 91 mil rodado. Tem tudo isso. Olha aí, vidro, trava, alarme. Todo original. Está pedindo 48 mil reais. 48 mil. Fecha negócio. Sérgio, Sérgio é o cara. O telefone dele é o 959-23-63-65. 959-23-63-65. Pode falar com o Sérgio. Beleza? Olha esse Corsa aqui, ó. Aí, para você que está procurando um carro mais em conta, né, Luciano? Tem gente que está meio com os moços apertados aí. Então, a gente também tem carro mais em conta aqui no nosso feirão. Por exemplo, esse aqui, esse é o Corsa para você. Beleza? Vidro elétrico 2010, travas também, 130 mil rodados. É isso mesmo? Eu não estou lendo errado? 2010, 130 mil. Olha aí, ó. Preço 18.900. Bacana? Se você gostou desse Corsa, só 130 mil, Luciano. Rodou pouco, né, 2010? Se for isso mesmo, você fala com o Glauco 999-810867. 9, 99810867. Repita o preço 18.900 nesta superferinha. Agora temos essa EcoSport para você. Carro versão automático 2011. Laudo 100% aprovado. 109 mil quilômetros rodados. Também rodou pouco, hein? 2011. Olha aí, ó. Preço 38.900. 38.900. Tem manual, chave, reserva. Deixa eu ler o nome da pessoa aqui. Carlos. O nome dele é Carlos. 947485101. 947485101. Bora pra esse. Esse aqui é um Ford Carlton Matico Titânio 1.5 completo. 2018 ano. 70 mil rodados. 66,5 é preço. Carro do Fernando. Agora um detalhe. 51 é código, tá? Então se você for ligar, coloca o 51 na frente. 99940 8739. 51 código, 99940 8739. É do sul do Brasil. Esse código sabe de onde é, Luciano? De Porto Alegre, chê. É barbaridade, garoto. Você toma artimarrão fervendo porque gaúcho não sente. Ô, ré, garoto. Vamos lá. Bora pra esse aqui. Esse aqui é o Fiesta Flex Original Básico 2008. 157 mil rodados. Preço 16,5. Olha aí, ó. 16,5 mais um carro abaixo dos 20 mil. Você pode ligar no 996-530148. 996-530148. Tá aí pra você o Fiesta 2008. 16.500. Alô, galera que tá com o bolso apertado. Olha a oportunidade pra você. Bora, bora, bora que tem esse Nissan Marti. 1.016 válvulas 2014. 114 mil rodou. Na tabela vale 35,5. O Lucas falou fechando hoje. Cravou nos 30, hein? 30 no duro, certo? Telefone do Lucas. 98046 0553. 98046 0553. Meu amigo Luciano. Antes de eu passar pro próximo, quem tá aí no chat? Roberto Coelho. Cauã, um dia. Um bom dia pra frente. Aô, Roberto Coelho. Pensei que você ia falar Roberto Carlos, cara. Não. Você ia falar, o rei tá aí, bicho? Não, Roberto Coelho. Aê, garoto. Olha o Renocendeiro 1.0 pra você. 2.012 ano. 150 mil rodou. 27,5. Preço do aparecido. 2.7500 2012. Telefone 9-6874-7442. 9-6874-7442. Nós temos esse Gran Livina 2013, modelo 14. 75.400 quilômetros rodados. Preço 42.600, carro do Cláudio. Se você se interessou, o telefone do Cláudio é o 11-9-835-9-544-8. 9-835-9-544-8. Alô, Robson Marcelo, bom dia. Sidney Bartô, Bertô. Bom dia, bom dia. Paraguaçu Paulista. Temos também o Roberto Coelho, que eu achei que era o Roberto Carlos, mas é o Coelho. Atenção, atenção. Esse é um Santanão, é isso? É um Santanão 2.0 completo 2006. 147 mil rodou. Preço 16.900. Olha o Santanão, 16.900. Carro do Tiago, 9-4-7-4-5-4-7-70. 9-4-7-4-5-4-7-7-0. Santanão, 2006, 16.900. Olha o gol! É gol do Tricolor! É gol do Tricolor? Ih, tomamos um fumo ontem, né? Perdemos para o Cruzeiro ontem. Vamos lá, gol 1.016, válvula plus básico. 2004 ano. Está aqui, 164 mil rodados. Preço, rapaz, 11 mil reais. O pessoal que está andando a pé, que está meio... Olha aí, olha aí, 11 mil esse gol para você, 164 mil, basicão. Para quem trabalha no dia a dia, é bacana. Fala com o Tiago, 9-4-7-4-5-4-7-7-0. 9-4-7-4-5-4-7-7-0. 11 mil reais você leva esse gol para casa. Bora com esse aqui na sequência. Mas o Renault para você é o Sanderão Impecável 2019. 56 mil rodou. Faltou o preço, quanto? 47,500. 47,500, fecha negócio? Perfeito. Olha aí, se você estiver interessado, pode falar com o seu João. O telefone do seu João é o 9-40-13-7-3-7-8. Carro completo. Carro completo, hein? 9-40-13-7-3-7-8. Boa sorte com o seu João. Temos esse prisma, meu amigo Luciano. LTZ completo 2016. 45 mil rodados. Único dono, 59,900. É o Cascalho. Ih, passou. O que é o foco? Vamos acertando o foco? Aê, garoto. Às vezes as máquinas nos derrubam, não é, Luciano? Às vezes nos derrubam, mas a gente derruba as máquinas. 59,900 é preço, senhoras e senhores. Reinaldo é o cara. 9-7-1-4-4-0-8-0-6. 9-7-1-4-4-0-8-0-6. Com show de imagens do Luciano, o pai do ano que está encomendando o segundo filho. Vamos lá, senhoras e senhores. Desboiagem completo 2021 ano. 51 mil rodou. Preço 54.900 reais. É o Cássio. Nome do goleiro do Corinthians, hein, mano? 9-7-7-7-3-5-8-5-2. 9-7-7-7-3-5-8-5-2. Alô, Lauro. Bom dia, Lauro Iocomizo. Abraço para você. Ô, Gilbala. Abraço para o Gilbala. Gilbala que está lá no Centro Norte. Fala que eu mandei um abraço para o Zé Maria aí, tá bom, Gilbala? Vamos nessa. Prisma LTZ completo. Kit multimídia. Ar-condicionado, seis marchas, direção elétrica, banco em couro. 2018 é ano, 24 mil rodadinhos. Preço 66.500 realetas. Se você gostou, é o nome da pessoa, a proprietária é Valdir. Telefone 971-121-157. 9-7-1-121-157. Esse está até mostrando o motor. Então, o que a gente faz? A gente puxa a placa para mostrar para a galera. Olha aí, galera. É um Peugeot 207 1.6 flex automático, completão. 2011 ano, 94 mil rodados. Preço 24,890. É do Antônio. Telefone do Antônio 996-854883. 996-854883. Colocando a placa de volta. Olha esse Fusca. Alô, galera da casa. Olha aí, ó. Fusca L1600. Documentação ok. É o ano que eu nasci, sem sacanagem. 78. 78. Você vê que como o Fusca está tão conservado como eu. 78 anos, cara. 12.590. E vale a mesma coisa que eu. 12.590. Está bacana esse Fusca, hein? Está bonito, hein? 12.590. Telefone do Paulão, se você estiver interessado nesse Super Fusca. 972-174155, hein? Documentação tudo ok. Motor cadastrado. 972-174155. 12.590. Show de bola. O endereço do local, Fábio, está aqui no chat falando qual é o endereço do local. Anota aí, Fabião. Pereira Barreto 42, Santo André. Shopping ABC. Beleza? Olha aí agora. Voyage Comfortline 1.6. 2013 ano. 120 mil rodados. Preço 41,800. 41,800, senhoras e senhores. É o carro do seu Antônio. 949-77-7227. 949-77-7227. Vamos mostrar esse aqui. Esse aqui é o nome. Palio Weekend. Completo Flex. Cor vermelho. Alarme pneus novos 2006. quilometragem baixa, mas não colocou quanto. Aí, de repente, você dá uma ligada, troca uma ideia. Fala com o Fábio. Ele está pedindo 24.700 reais. Olha aí. Telefone do Fábio para você trocar ideia. Então, 998-493-772. 998-493-772. Agora, nós temos esse Virtus 1.6 MSI. Único dono câmbio manual. As revisões, todas ok. 2018 ano. 75 mil quilômetros rodados. Preço, 68 mil reais. Pode falar com o seu Moacir. 981-210718. 981-210718. O Antônio Filho, estamos em Santana, da Uruguai, a Pará. Opa, que beleza. Ligado aqui na live. Abraço. Estão perguntando, Luciano, se tem Nissan Versa. Você chegou a ver algum, meu querido? Tem, agora precisa achar algum. Vamos tentar achar, tá bom? É o Aldilei. Aldilei está perguntando. O Fábio, muito obrigado. Bom domingo. Nito Mendes está vendendo o carro e assim por diante. Vamos andando. Fox, para você, 2010. 135 mil rodou. 27 mil reais é preço. Olha aí, mais um carro de um preço bacana. Se você se interessou nesse Fox, pode falar com o Oswaldo. Telefone 96578-5272. Repito, 96578-5272. E 27 mil nessa super máquina. Liga para o Oswaldo que vai dar negócio. Boa sorte. Temos essa Land Rover 2005. 152 mil rodadinhas. 27 mil, hein? É o Oswaldo. Ele atende no 947-5978-47. 947-5978-47. Land Rover também mostrada. É bacana aqui no feirão que são carros variados, né, Luciano? Carro de todo tipo, para todos os gostos. Tem mais um up aqui. Up 1.0, edição especial completo. Dois mil e quinze anos. Dois mil e quinze anos. Dois mil e quinze anos. Cento e vinte e dois mil quilômetros rodou. Preço, quarenta e dois e novecentos. Olha esse up aí, quarenta e dois e novecentos. Gostou? O nome da pessoa é Wagner. Nove, oito, um, meia, meia, oito, três, vinte e oito. Nove, oito, um, meia, meia, oito, três, vinte e oito. Nós temos esse Peugeot 207-2011. Quarenta e cinco mil rodou. Preço, vinte e cinco e quatrocentos. Olha aí, vinte e cinco e quatrocentos. Preço pra você. Nove, oito, dois, meia, sete, meia, um, zero, zero. Nove, oito, dois, meia, sete, meia, um, zero, zero. Na sequência, senhoras e senhores, nós temos esse Fox 2.0 Titânio 2015. Oitenta e sete mil quilômetros rodados. Preço, cinquenta e quatro mil. Tá meio apagado de caneta, mas dá pra ler. Cinquenta e quatro mil. Wilson, atende no nove. Meia, nove, sete, um, meia, meia, zero, sete. Nove, meia, nove, sete, um, meia, meia, zero, sete. Olha esse Uno 2014 completo. Ele tem ar completo, mais ar. Então é completo, completo, né, Luciano? É completo. Cento e dois mil rodou. Vinte e oito mil é preço no Uno. Olha aí, é uma cor de chumbo, é isso? Cor de chumbo. Se você gostou desse Uno, vinte e oito mil, 2014. Telefone nove, 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 oito, sete, três, um, dois, um. Nove, 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 oito, sete, trinta e um, vinte e um. Agora, nós temos esse Ford K, também completão. Tá bom? Dois mil e dezoito ano, cento e onze mil rodados. Quarenta e dois mil reais é preço nesse Ford K. Beleza? Nove, 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 oito, sete, três, um, dois, um. Completão pra você. Tá bonito esse Ford K, viu, Luciano? Completão, vermelhão. Vermelho é cor do quê? É da paixão? É isso aí. Ou da tentação? Também. Também. Ei, garoto, boa, boa, vamos lá. Agora, senhoras e senhores, nós temos esse Prisma 1.42014, modelo 15. Oitenta e quatro e meio rodados. Preço, quarenta e seis mil reais. Você pode ligar para o Márcio, nove, sete, cinco, onze, quatro, oito, sete, zero. Nove, sete, cinco, onze, quatro, oito, setenta. Agora, se você curte o Uno, modelo mais antigo, tem também no Feirão. Esse é o 2013, mas aquele mais quadradinho, né? Vamos dizer assim. Cento e trinta e dois mil rodou. É o Uno Economy. Revisado pneus novos. Vinte e um mil reais é preço pra você. Olha aí, ó. Econômico também no preço. Gostou do Uno? Nove, quatro, zero, três, cinco, zero, quatro, cinco, meia. Nove, quarenta, trinta e cinco, zero, quatro, cinco, meia. Uno pra você. Olha esses cortes, Luciano. Alô, Casadron. Hoje as vasenhas estão aparecendo, meu garoto. Mil novecentos e noventa e três esses cortes. Um ponto seis álcool. Só bebe álcool, Luciano. Vai mandar caipirinha que bebe. Bebe só álcool, velho. Então, vinte e três mil rodados. É isso mesmo? É isso mesmo? Bom, pelo menos tá anotado aqui, né? Vinte e três mil rodados. Quem que é o dono desse... Não tá aqui. Eu ia perguntar pro dono se é isso mesmo, porque... Mil novecentos e noventa e três. Vinte e três mil rodados? Nove mil e seiscentos reais, hein? Nove mil e seiscentos. Deixa eu perguntar ali. Quem que é o dono desse aqui? É vocês? Com licença, é vocês? Quem que é o proprietário desse? Sumiu. Sumiu. Bom, o proprietário sumiu. É pra confirmar uma informação, mas vamos lá. Se você estiver interessado, depois você pergunta pro Flávio. Nove quatro nove nove quatro três um quatro quatro. Nove quatro nove nove quatro três um quatro quatro. Opa, e sim, disse o Casadron. Que beleza. É do senhor? Cara, ó, eu juro que eu ia perguntar pra vocês se é vinte e três. Meu origem não, mas o homem sumiu, então vambora. Opa, desculpa, desculpa. Vamos lá, vamos chegar nesse aqui, ó. Vamos nessa aqui. Esse é um Celta. Olha aí. Celta 1.0 milzão Flex Spirit. Segundo o dono 2006. Cento e quarenta e quatro mil rodados. Só quinze novecentos e noventa e nove. Que é pro cara vender e comer um macarrão, porque tá num preço bom. Tem desconto, hein? Tem desconto ainda? Tem desconto, hein? Então vamos lá. Agora, pro seu telefone tocar agora. Quanto? Quinze mil. Olha aí, ó, oportunidade então. Celta pra você. Dois mil e seis. Se liga agora, ele falou que faz quinze mil reais. Se você tá interessado, liga pro André agora, hein? Nove quatro sete zero um zero três zero cinco. Nove quatro sete zero um zero três zero cinco. Quinze mil, ele vai embora. Beleza? Boa sorte, André. Olha mais esse aqui, Luciano. Eu vou puxar a placa, fazer aquele esquema. É o Uno também. Só que a versão vivace. Um ponto zero completo. Ar-condicionado, direção. Dois mil e treze anos. Cento e onze mil rodou. Preço trinta e dois mil e setecentos. Impecável. Nove nove meia, vinte e cinco, quinze e vinte e cinco. Nove nove meia, vinte e cinco, um cinco, dois cinco. Mais um carro mostrado, um Uno vivace. Agora, na sequência, vamos nesse, vamos nesse esse Up. Up Move TSI. Tem passagem por leilão, mas deve ser pro problema de cascalho, né? Dois mil e dezoito ano, trinta e um mil rodados. Quarenta e nove oitocentos. Olha o preço, Neide. Pode ligar no nove. Oitenta, oitenta e quatro, vinte e um doze. Nove, oitenta e oitenta e quatro, vinte e um doze. Só quero lembrar que na FIP vale cinquenta e nove mil. Tá dez mil reais abaixo da FIP, hein? Oportunidade, então. Liga pra Neide, troca uma ideia que vai dar um bom negócio. Olha o detalhezinho aqui, rapaz, ó. Todo cheio dos Paranauê. É, meu. Vamos nesse, Jeta. Jeta 1.4 TSI Turbo. Dois mil e dezesseis anos. Noventa mil rodou. Sessenta e nove mil novecentos e noventa. Sanches é o cara. Agora, você liga no onze nove nove três meia três oito dois zero quatro. Nove nove três meia três oito dois zero quatro. Chama atenção aqui. Agora nós vamos mostrar os carros que estão aqui na vaga VIP. Esse é um ingresso diferenciado que a galera compra. Por que diferenciado? Ele fica no centro do feirão. Você vê que os carros são mais espaçados, são mais distanciados. E eles todos vão ser mostrados na live a partir de agora. Certo, Luciano? Vamos lá, então. Começar com esse Jeta. Olha aí. Detalhe, hein? Blindado, hein? Carro pra você andar protegido pelas ruas. Jeta blindado, dois mil e doze, cento e seis mil rodados, sessenta e nove mil e seiscentos reais. Se você interessou, é um modelo TSI. Fala com o Gilson. Nove 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 um meia zero nove sete zero nove. Nove nove um meia zero nove sete zero nove. Segue a oferta. Olha que carro bonito, hein, cara? Blindado ainda. Você trava o carro, não tem que irá verá. Vai embora, bicho. Se você apontar a arma, você manda um dedo pro cara ainda. Mas não esquece de travar, pelo amor de Deus, hein, bicho? Vamos lá, senhoras e senhores. Agora aqui, chegamos mais agora na área VIP, esse up, move completo, estado de novo. Dois mil e quinze ano, sessenta e um mil rodados, quarenta mil reais é preço. Revisado o carro do Davi. Nove quatro sete sete dois quatro um zero dois. Nove quatro sete sete dois quatro um zero dois. O pessoal gosta que a gente fala uma besteira aqui, né? Vocês gostam de uma coisa errada, né, bicho? Vamos lá, vamos andando. Vamos andando, vamos andando, Luciano. Vamos andando, vamos andando. Quer que a dinâmica aqui a gente não para? Chegamos com Corolla GL 1.8. Kit multimídia, trio elétrico, dois mil e dezessete, hein? Trinta e quatro mil rodou. Preço oitenta e três mil reais. O senhor é o marco? Vou passar o seu telefone, então, hein? Para tocar agora, olha aí, ó. Corolla para você, então, ponto oito. Oitenta e três mil reais. Quer falar com o seu marco? Anote aí o telefone. Onze nove oito dois meia meia zero oito cinquenta. Onze nove oito dois meia meia zero oito cinquenta. Corolla para você. Agora, na sequência, nós temos esse Paleo Fire 1.0, oito válvulas, vidros, travas elétricas, dois mil e oito, hein? Mais um carro para caber no bolso. Cento e setenta e nove mil rodou. Preço dezesseis mil reais. Você entendeu o que eu falei? Dezesseis mil, mano. É, garoto. Wagner está no telefone nove meia nove onze cinco meia um dois. Nove nove meia nove onze cinco meia um dois. O Fábio está se matando de rir, bicho. Acho que é porque eu falei aquela bobagem ali, né? Ei, garoto. Olha o pessoal no kkkk aqui no chat. Vamos lá. Toyota Etios Platinum. Automático completo dois mil e dezenove. Cento e noventa e nove mil rodados. Cinquenta e oito mil é preço. Não, não. Na FIP vale sessenta e sete. Olha aí, está baixo da FIP, hein? Ela quer vender mesmo e você tem que comprar. Cinquenta e oito mil. Pode falar com o Reginaldo. Nove meia dois cinco um um três um quatro dois. Onze nove meia dois cinco um um três um quatro dois. Repito. Cinquenta e oito mil leva embora. Beleza? Vamos nesse, vamos nesse, vamos nesse. Estamos ao vivo. Para você que está ao vivo, pode olhar no seu relógio aí. Nove e trinta e dois. É, garoto. Para você que está no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Não deixe o like aí. Não esquece o like. Beleza? Temos essa Saveiro Cross 2011. Oitenta e três mil rodados. Quarenta e seis e novecentos. Detalhe todo revisado desta máquina. Então, vamos lá. Preço quarenta e seis e novecentos. Se você gostou dessa Saveiro Cross, fala com o Davi. Nove quatro sete sete dois quatro um zero dois. Nove quatro sete sete dois quatro um zero dois. Vamos andando aqui na sequência, porque nós temos esse Nivus Highline completo. Dois mil e vinte e um ano. Cento e seis mil rodados. Preço cento e vinte mil reais. Evandro Elcara nove. Meia quatro três cinco meia oito três um. Nove meia quatro três cinco meia oito três um. Agora nós temos esse Ágile. LTZ dois mil e dez. Oito válvulas completo. Dois mil e dez ano. Cento e noventa e quatro mil quilômetros rodados. Preço vinte e sete quatrocentos e noventa e nove. Olha aí, detalhe. Está com preço. Vinte e sete quatro nove nove. Dois mil e dez esse Ágile. Pode falar com a Vitória. O telefone é o onze. Nove oito dois dois nove três meia o meia. Nove oito dois dois nove. Três meia um meia. Bora pra sequência, Luciano? Muitos carros na vaga VIP hoje. Nós temos esse Civic LXS completo com banco em coroar direção IPVA. O que é licenciado? Dois mil e oito ano. Cento e vinte e quatro mil rodados. Preço quarenta e seis mil e quinhentos reais. É carro do seu Haroldo. Nove oito sete três meia dois nove três sete. Nove oito sete trinta e seis vinte e nove trinta e sete. Agora nós temos essa HB20 Comfort Plus cor vermelho. Um ponto zero flex. Dois mil e quatorze ano. Setenta e três mil rodados. Preço quarenta e um mil e quinhentos reais. Leandro atende no nove nove oito nove oito zero oito vinte. Nove nove oito nove oito zero oito vinte. Só respondendo a pergunta, o Fabio tá falando com o teu se tem voilagem. Fabião, se até o final da live eu conseguir, eu te mostro. Por enquanto você viu. Mostramos um. Depois você volta a fita. Se não interessou, na sequência a gente vai tentar achar algum. Tá bom, Fabio? Mas já mostramos um. Se caso você não viu, depois você volta o filme. Certo? Esse aqui é um Toyota XEI, né? Um ponto oito Fire. Trinta e nove mil. E agora, hein? Trinta e nove mil rodados. Ah, peraí. Então vamos lá. Peraí, deixa eu explicar direito, ó. Vou mostrar pra você. Rodada é cento e oitenta e dois mil, tá? Na FIP vale trinta e nove mil e trezentos. Mas hoje, pra fechar negócio, trinta e sete e novecentos. Olha aí, trinta e sete e novecentos. O Felipe vai embora, tá? Dois mil e oito anos. O telefone do Felipe é esse aqui, ó. Nove, cinco, dois, oito, nove, quatro, três, cinco, dois. Onze, nove, cinco, dois, oito, nove, quatro, três, cinco, dois. Então esse aqui, ó, pra você levar embora, tá bom? Bora nesse aqui, esse Ford Fox dois mil e treze. Cento e vinte e oito mil rodados. Quarenta e dois mil e novecentos é preço. Carro do Tony. Opa! Lembrei dos embalos de sábado à noite. O Tony maneiro, lembra? Nove, nove, meia, três, oito, quatro, dois, oito, oito. Nove, nove, meia, três, oito, quatro, dois, oito, oito. Ford Fox Titânio, beleza? Tem alguém mandando uma pergunta? Por que não acho vocês no YouTube? Nós estamos lá. Procura lá, canal Feirão Auto Show. É só procurar por canal, filtra por canal que você acha. Tá bom? Beleza? Vamos lá, na sequência nós temos esse Porsche Cayenne blindado também, hein? Carro blindado. Chega mais, chega mais. Bom dia. Bom dia. Você não é o Marcelo, né? Sim, sou eu. Blindado esse carro, né? 2009 ano. Só 79 mil rodados. Só 79 mil. Quase não saiu com ele. Carro de garagem. Carro de garagem. 98 mil é preço? 95. Esse que eu ia perguntar. 95 vai embora. 95 vai embora. Olha aí. Eu sei que a semana passada esteve aqui. Sim. Já tentou uma vez, está tentando a segunda. Segunda vez. Não está a levar. Atenção você que está vendo. Estamos ao vivo, hein? 95 mil vai embora. Se você está interessado nessa super máquina blindado, o telefone do Marcelo é o 97607-9558. Repito, 97607-9558. Boa sorte para o Marcelo. Alô, galera do Butantan. Ué, cadê o Luciano? Me prendi no meu câmera. Aê, está aqui, garoto. Eu falei, ué, cadê meu câmera, bicho? Você estava tomando café, Luciano? Não, né? Vou mostrar ali, ó. Ali ainda é vaga VIP, rapaz. A vaga VIP está fazendo tanto sucesso que os caras ampliaram. Está vendo as manderolas ali, ó? Vaga VIP também, cara. Vamos lá. Vamos correr aqui. Olha lá. O pessoal da vistoria aí, ó. O pessoal aqui tem vistoria, tem tudo. Vamos nesse Corolla aqui, XEI. É 2003. 117 mil rodados. Está pedindo 34 mil, Heitor. Carro automático, hein? Automático. 34 mil, leva embora esse Corolla. 958452323. Tem banco em couro também. 117 mil para um carro 2003. Está com baixa quilometragem. 958452323. 34 mil, fecha negócio. Agora nós temos essa Hilux. Olha aí. Que bela máquina, hein, Luciano? 4x4, 16 válvulas diesel. 4 portas automático 2006. 214 mil rodou. Preço da Hilux, 93,5. Gostou? Zap, zap do Danilo. É 989107991. 989107991. Agora nós temos mais um carro. Esse é um Cerato automático também, ó. 2013 ano, 137 mil rodou. Preço 46,900. Na tabela vale 48. Pode falar com o Valmir. 992526966. 992526966. Cerato automático. Coloquei a placa de volta para não fazer bagunça. Vamos nessa aqui, Luciano. Agora nós temos mais essa aqui, ó. EcoSport. Freestyle 2013-2014. 108 mil rodou. Preço 52,900. Carro da Roberta. 99331-2112. 99331-2112. Falar com a Roberta. 52,900. Fecha negócio. Chega mais. Chega mais, Luciano. Agora nós temos mais essa máquina também na vaga VIP. Esse aqui é o Honda Fit 1.5. EXL automático. Manual, chave, laudo ok. 2016. 77 mil rodou. 71,990. Preço para você, 71,990. Itália Máquina. Eita! Itália Máquina. 9,70. 78. 9,1,16. 9,70. 78. 9,1,16. Itália Máquina. Beleza? Ó. Os caras aqui não podem fazer jabá não, hein? Não podem falar Itália Máquina. Se eu falar Itália Máquina, os caras me matam. Então não podem falar Itália Máquina. Vamos lá. Senhoras e senhores, mais um daqui, ó. Onix 1.0 LS Manual. Único dono. 2012 e 2013. 2013, 156 mil rodou. Atenção, só hoje, 36,900 para ir embora, hein? 36,900. Itália Máquina. 9,13, 21, 23, 19. Liga para eles. Eita! É o carro do Rambo? Vai ser o carro do Rambo, não tá, cara? Olha lá. Carro do Rambo, bicho. Quem que é o Rambo? É você? Beleza? Martins. Jeep Renegade Longitude. Já fala latitude. Longitude. Pneus novos. 2016. 75 mil rodou. Preço 73,5. Olha aí, 73,5 nesse Jeep Renegade Longitude. Gostou? Liga para o Martins. 9, 6, 2, 2, 1, 17, 10. Tá todo assim, customizado. Você que mandou fazer isso? Ah, é assim mesmo? É o modelo, é isso? Isso eu não conhecia, cara, sinceramente. É difícil, né? Parece o carro do Rambo, até eu falei. Caramba, bicho. Olha lá. Banco Caramelo. Todo cara cheio, né? Gostei desta máquina, Luciano. Da hora, 73,5, você fecha negócio. Então ele já vem, ó, customizado da fábrica. Legal. Bacana? 9, 6, 2, 2, 1, 17, 10. Fala com o Martins. E agora nós temos esse aqui. Esse é o Mobi. É o Mobi Like. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, travas elétrica 2021. 78, 900 rodados. Preço? 47,800 reais. É o carro do Pedro. Gostou? Liga no 9, 40, 30, 40, 90. Repito, 11, 9, 40, 30, 40, 90. Pode falar com o Pedro. 47,800 reais. Galera, agradecer a todo mundo, né, Luciano? Pessoal, tô bem? Tô bem? Tô bem? Estou na luz? Estou fora da luz? Como que eu estou, Luciano? Tá bem? Então tá bom. Vou parar aqui. É que nós temos nossa equipe de maquiadores e cavaleiros, que eu quero deixar um forte abraço, né? Que nos prepara antes da live. São 10 pessoas na equipe. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Maria, Marília, Cavalcante. Carlos Ed, Fábio. Fábio. Ih, pulou a letra aqui. Bom, é o Fábio. Ah, não. Agora apareceu. Fábio Guetta. Beleza? Abraço pra você. Fernando Oliveira. Casadrum. Noel Sérgio. Quem mais tá por aqui? Reinaldo Costa. David ou Davi Campaner. O Marcos Laurindo também. Genivaldo Silva e todo mundo que esteve presente na nossa live. Luciano, muito obrigado, tá, cara? Nosso Caminamãe Luciano aqui na área. E você quer saber de mais carros? Entra no nosso site autoshow.com.br. Lembramos que essa live foi no Shopping ABC, Pereira Barreto 42, todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã. Tem feirão aqui e também em São Paulo, simultâneo, lá no Centenorte, a qual eu bando minha peteca. Valeu, galera. Tchau, tchau. Eu sou o Rick Colavente, na nave mãe, Luciano. Tchau.